Já se perguntou o que são geradores elétricos? Quer saber como isso pode aparecer no seu vestibular? Então, se inscreve no canal, dá o seu joinha, espera a vinheta e vamos para a aula com exercícios no final. Hoje, vamos falar sobre os geradores elétricos. O que é um gerador? Um gerador é simplesmente um dispositivo que transforma qualquer forma de energia em energia elétrica. Então, pode ser energia química, pode ser energia solar, pode ser energia nuclear, qualquer tipo de energia transformada em energia elétrica. Isso é um gerador. Para quê? Para que outros dispositivos possam transformar energia elétrica em algum outro tipo de energia. Por exemplo, isso aqui é uma bateria ou uma pilha. Isso é um gerador. Tá bom? Quando eu ligo esse gerador a esta lâmpada, por exemplo, o que eu espero? Ah, eu espero que essa lâmpada transforme a energia elétrica em luminosidade. Um ponto interessante, né? Para a gente ter atenção, é na forma de ligação. Então, você não pode ligar a lâmpada em dois pontos iguais. Então, sempre a lâmpada tem que estar ligada em um ponto e o outro aqui, para dar diferença de potencial. Lembra aquele exercíciozinho do passarinho que pisa com as duas patinhas no fio? Ele não toma choque, porque não tem diferença de potencial entre um pezinho dele e outro. Aqui precisa ter diferença de potencial, precisa ter tensão elétrica. Quem é que faz isso? A bateria fornece uma tensão para esse sujeito aqui. Bom, porém, a bateria você já deve ter... Você tem o seu telefone, você tem carrinho de controle remoto. Você já deve ter percebido que a bateria esquenta. E ela não é feita para esquentar. Ela é feita para ligar a lâmpada. Tá bom? Se ela esquenta, quer dizer que uma parte da energia é dissipada por efeito joule em energia térmica. Por que isso acontece? Porque toda a bateria, todo gerador possui uma resistência interna. A resistência é medida em ohm. Para determinar a tensão nominal da bateria, a gente tem a letra E, de força eletromotriz. Isso é bem interessante, né? Porque a gente entende força como Newton, massa vezes aceleração e aquela coisa toda. E aqui não é, então, uma força. Mas, Virgílio, é uma tensão? É. É a tensão nominal da bateria. Quando as pessoas chegaram no conceito da bateria, do gerador, elas disseram o seguinte. Bom, a carga elétrica está aqui e ela começa a se mexer. Se ela começa o movimento, então precisa ser acelerada. Se ela foi acelerada, precisa ter força. É a força elétrica que move. Então, até faz sentido esse nome, tá? Então, isso aqui é a força eletromotriz. Virgílio, de novo, o que é a força eletromotriz? É a tensão nominal da bateria. Então, se você pega uma pilha, por exemplo... Tinha pego uma aqui? Não. Se você pega uma pilha, por exemplo... A pilha tem lá 1.5 volts. É o E. A pilha tem 12 volts. É o E. A pilha tem 127 volts. É o E. Significa que vai 127 volts para a lâmpada? Não. Porque uma parte é dissipada por essa resistência interna. Bom, vamos entender o que é um gerador, então, bem rapidamente. Olha só. A gente tem a energia qualquer virando energia elétrica em energia térmica. Então, a gente tem, olha, uma energia total que vira uma energia elétrica, que a gente conhece como energia útil, mas uma energia térmica, que é a energia dissipada pela resistência interna. Energia, você deve se lembrar, que é a carga vezes a tensão, Q vezes U, total. Energia elétrica, Q vezes U, útil. Energia dissipada, Q vezes U, dissipado. Ah, o Q a gente tira, né, Virgílio? É, é. O Q, olha só. Tchau, a gente corta. Está em todos os membros da equação. O U total, nós demos um nome. O total é E. O U, útil, é o que a gente usa até agora. É a tensão, é o U. É a diferença de potencial aplicada aqui, ó. Tá? E o U dissipado? Ah, ele é R vezes I. O que eu estou, com o que eu estou preocupado? O que eu quero medir? Eu quero o U, eu quero saber o que vai para o circuito. Então, U é igual a E menos R I. Essa é a equação do gerador. Tudo bem, ó? Equação do gerador. O que eu espero que você se lembre, e eu espero muito, não só eu, mas o vestibular também espera, que você saiba que isso aqui é uma função de primeiro grau negativa. Se é uma função de primeiro grau negativa, então o gráfico é uma reta inclinada para baixo. Tensão, força eletromotriz, resistência interna, corrente. Virgílio, e se a corrente for alta o suficiente para consumir todo o E? Aí a gente tem uma corrente de curto circuito. A ideia agora é a gente verificar isso aqui. Vamos ver como isso aqui fica no gráfico? Vem comigo. Então, essa é uma curva de uma função de primeiro grau. O gerador, a equação do gerador, é uma função de primeiro grau. Então, sempre vai aparecer dessa forma. Tá bom? Como que é a equação do gerador? Eu vou te lembrar. A equação do gerador é essa, ó. U é igual a E menos R I. U R I negativo. Bom, onde está o E? Bom, o E é o U quando o I vale zero. Então, o E, ele está aqui, ó. Ele sempre vai estar aqui, tá? E esse I aqui? Ah, Virgílio, esse I é o I quando o U vale zero. Isso. É quando toda a tensão for consumida pela resistência interna. E isso é uma condição de corrente de curto circuito. Tudo bem? Então, essa é a equação do gerador. Essa é a curva característica de um gerador. Bom, se você quiser calcular a resistência interna só, tendo a corrente de curto circuito, você também pode fazer dessa forma, ó. Resistência. Olha só. Interna. Você pode dizer que é o, imagina o seguinte, ó. Imagina. U é igual a E menos R I. O zero é igual a E menos R quando o I for de curto circuito. Ah, então joga pra lá, né, Virgílio? É, e aí o I, o R vezes o I de curto circuito é igual a E. Então, o R vale E sobre I de curto circuito. Essa é uma parte específica da eletricidade. Então, é algo que vai aparecer sempre dessa forma. Ou o sujeito vai ficar te perguntando força eletromotriz no meio de um exercício e tal. Bom, vamos ver como é que isso aparece em exercícios? Vamos lá? Então, ó, vem comigo. Olha só. Esse exercício caiu na Estadual de Londrina e está em todos os materiais didáticos apostilados que eu conheço. Diz o seguinte, olha. O gráfico a seguir representa a DDPU em função da corrente para um determinado elemento do circuito. Nesse caso, a gente já sabe que é um gerador. Pelas características do gráfico, o elemento é um gerador. Agora, vamos entender o seguinte, olha só. Olhando para esse gráfico, quais são as características que o exercício pode me pedir? Por exemplo, ele pode me pedir a força eletromotriz. Onde está a força eletromotriz? Ah, Virgília, a força eletromotriz está ali, ó. Ela vale 12 volts. Perfeito. Perfeito. Ela vale 12 volts. Ele também pode me perguntar a resistência interna. Ah, se ele me pergunta a resistência interna, eu vou por aqui, ó. O U é igual a E menos R. O U é o 8. O E é 12 R vezes 2. Então, eu tenho que 2R é 12 menos 8. Vamos lá? Vem aqui para cima, ó. Então, 2R igual a 4, a gente tem 2 ohms de resistência interna. Bom, ele também poderia me perguntar qual é a corrente de curto-circuito. Bom, a corrente de curto-circuito, ela vale, vamos comigo? Rinho é E sobre ICC. O Rinho vale 2. O E vale 12. Dividido por ICC. Ah, então a corrente de curto vale 6. Você não pode confiar no desenho do vestibular, mas você pode fazer o seu desenho. Então, por exemplo, aqui eu fiz o meu desenho do exercício. Respeitando a proporcionalidade. Então, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho 4 quadradinhos até o 8. Se eu pegar 4 quadradinhos, eu venho até o 4. Mais 4 quadradinhos, o 0. Então, o 4, olha onde ele está. Olha só. O 4, ele vai estar aqui para 4 amperes. Então, quer dizer que o 0 vai estar para 6. Bateu com o exercício. Vamos fazer outro? Vamos lá. Esse exercício caiu na UNESP e diz o seguinte. É dado um circuito em que esse sujeito aqui é uma bateria de força eletromotriz desconhecida e resistência interna também desconhecida. R é uma resistência variável. Verifica-se que para R igual a 0, a corrente no circuito é 4 amperes. E para R igual a 3,5, a corrente vale 0,4 amperes. Calcule a força eletromotriz da bateria e sua resistência interna. Então, a gente tem duas situações distintas. Está certo? Na primeira situação, olha só. Na primeira situação, o R é igual a 0. Tá? E a corrente é 4 amperes. Tudo bem? Ou seja, o E só vai alimentar o R. Então, o que a gente sabe? O U é igual a R vezes I. O U vai ser o E. R vai ser R mais R. Vezes I. Ah, então o E, que eu não sei, vai ser esse cara, ele falou que é 0, R vezes 4. Ótimo. Então, o E vale 4R. Vamos guardar. Na segunda situação, ele diz o seguinte, ele fala. Ah, se o R vale 13,5, o I vai valer 0,4 amperes. Bom, vamos fazer. O U é igual a R vezes I. O U continua sendo E. O R vai ser R mais Rinho, vezes I. Gente, por quê? Porque esse R é o R equivalente, esse U é o U total. Tá? Da mesma forma aqui, olha. Esse R é o R equivalente, esse U é o U total. Bom, mas a gente já sabe quanto vale o Rinho. O E, desculpa. Você sabe, ó. O E vale 4Rinho. É 13,5 mais Rinho, 0,4. Tá? Então, 4Rinho é igual. Vamos lá. Ah, Virgília, eu posso passar dividindo? Pode, fique à vontade. Você pode passar o 0,4 dividindo aqui. Daí vai dar 10. Não tem problema. Mas, se não, não, ó. 13,5 vezes 2 dá 27. Vezes 2 de novo, 54. Então, isso aqui dá 54 se fosse vezes 4 ou 5,4. Mais 0,4 Rinho. Joga pra cá. A gente tem que 3,6 Rinho é 5,4. Então, Rinho vale 5,4 por 3,6. Ó. Ah, Virgília, eu posso simplificar? Ah, pode, hein? Seria até legal. Se você pegar por 0,9, por exemplo, então você vai ter 6 sobre 4, que dá 1,5. Ah, o Rinho é 1,5. Se o Rinho é 1,5, quanto vale o E? O I. O E vale 4 Rinho. Então, o E vale 4 vezes 1,5. Ou seja, 6 volts. Então, o que eu espero que você tenha percebido? Que ou o exercício, ele é específico sobre gerador, e aí ele vai te dar o gráfico, você vai ter que conhecer a equação, ou o exercício tem o gerador nele, mas dá pra fazer com a equação que nós aprendemos lá da primeira lei de Ohm, que é o U igual a R vezes I, quando o U é total, o R é equivalente. Já fizemos isso várias vezes. Tá certo? No mais, é entender associações, é entender receptores, mas isso fica pra uma próxima conversa. Até já!